Exatamente. Mas é um caso que até hoje, direto assim, às vezes eu tô olhando os comentários e tem comentário nesse vídeo, direto. Então foi um bem pesado, assim. Deixa eu ver o que mais que eu fiz em Brasil. Fiz pouco, gente. Não fiz muitos, não. Ah, tem um que eu fiz também que aconteceu no Rio de Janeiro, que é o da... Como é o nome dela? Fera da Penha. Já viram esse? Não. Fera? Fera da Penha. Ficou conhecido o nome do caso como Fera da Penha. Que era assim, era uma família, assim, aí era o marido da mulher e eles tinham algumas filhas. Aí a mais nova era tipo o xodó do pai. Ele amava muito a menininha e tal. E aí ele começou a ter um caso com uma mulher. E aí... Era casado? Era casado. E começou a ter um caso. E aí ele... Acho que chegou um ponto que ele não quis mais, alguma coisa assim. Ou ela queria que separasse, ele falou que não ia separar. E aí ela sequestra a menininha, que era tipo o xodó, né? Que ele tinha acho que mais uma ou duas filhas, ele sequestra a pequenininha. A menina, a mulher... Pra ele ir atrás? Aham. E aí ela leva a menina, tipo, num treco de açougue, mata a menina. Horrível. E aí ela... Essa mulher tá viva até hoje, eu acho. E ela mora, tipo, sozinha, assim, no apartamento. E aí as pessoas têm medo dela. Ela não foi presa? Ela foi, mas acho que já foi solta. Porque esse... Tipo, é... Antigo. E aí, tipo, acabou com a família, óbvio, né? E aí... A menininha... Tipo, o que a menina tinha a ver? Ela tinha três anos, acho. Era uma criancinha. Meu Deus do céu. E foi, tipo, um... É muita crueldade, gente. Foi um negócio de ódio, assim, tipo, Ah, ele não vai ficar comigo, então eu vou pegar alguma coisa que ele ama. Meu Deus do céu. E aí ficou conhecido esse caso como a Fera da Penha, porque daí ela ficou amiga da esposa dele. Tipo, começou a frequentar ali a casa, sem ele saber, tipo, quando ele tava no trabalho, começou a ficar amiga dela. Caramba, que doido. Gente, é tipo história de filme, assim. E aí ela... Se eu não me engano, ela vai buscar... A menininha, não lembro o nome da menininha. Na escola, na creche. E aí, tipo, não, eu sou tia, não sei o quê. Pega, a menina não consegue pegar. E aí eles começam a desesperar, cadê, cadê a menina, cadê a menina? E quando acham, já... Caramba, nossa, cara. Não, mas eu tô... Ela taca fogo, eu acho, no corpo da menina, alguma coisa assim. É bem pesado. Gente, que cruel, mano. Muito. Tinha uma criancinha, o que a criança tem a ver? Nossa, não dá. Não dá. Com criança, pra mim, me pega demais. Eu fico muito abalado, assim. Mas eu tava... É de se tirar o chapéu, o cuidado que você tem. Porque eu vi o cara lá do... Falando de novo do achismo do Maurício Meirelles, o... Da Suzana? É, o cara do investigador... Acho que é um dos casos mais sinistros. E, ó, foi 2002, 2001, lembro. É, por aí. Foi uma coisa assim. E ele falou assim, ó... Tem que tomar cuidado de como a gente promove isso pra mídia, de como a gente traz isso. Porque depois que aconteceu, por exemplo, o caso da Isabela Nardone... É, isso eu fiz também. O quanto... Tipo assim, o quanto aumentou os índices de crianças jogadas pela janela de apartamento é bizarro. Porque... Eu não sei o porquê, né? Mas, sei lá, às vezes a pessoa que já tem essa predisposição de psicopatia... Não sei se é psicopata que faz isso, enfim. Mas ela já tem essa predisposição. Então... A pessoa fala de um jeito, vem uma ideia na cabeça da pessoa, a pessoa faz.